MÚSICA Barbituros de sangue, masculinos do Páscara Di combineiros de São lá fora, ganhando dinheiro juízes, arbiteiros, matadores, médicos, jornaleiros, guardas, barpeiros Matador de pavo, meditas, rigoristas, garçonetes, músicos Conteiros Conteiristas de táxi Frentistas E você se guia para o lado esquerdo Para não pegar o sol nas costas E não direto nos olhos E nunca direto nos olhos Acorde na tua vida E não direto nos olhos Então como é nada de tempo Pede, 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 pede E não direto nos olhos E não direto nos olhos